Olá para todos, é correto contar profecias no YouTube, contar revelações que eu vi um fim do mundo, eu vi um demônio, eu vi não sei o que, como essas que você vê no YouTube, se você não viu é porque não quis, porque está cheia, é só você procurar que você vai ver profecias e revelações que tem de sobra. Agora há pouco eu respondi pelo canal a pergunta de uma pessoa indignada, uma pessoa que não entende muito sobre isso, estava indignado com tanta coisa que ele vê e ele o julgou do modo dele, daí eu dei uma explicação para ele e me veio na cabeça de fazer agora este vídeo, por isso que estou fazendo, não foi planejado, me veio na cabeça de fazer esse vídeo breve sobre isso, vou fazer uma pequena avaliação, no YouTube pessoas que você deve ter visto contando visões e profecias, isso é correto contar para todo mundo ver? Bom, primeiro que nem todas a atenção de Deus, a Bíblia manda julgar, julgar a profecia, julgar quanto a sua veracidade, eu vou deixar um link na descrição do vídeo, sobre um link na descrição sobre vídeos que eu já fiz acerca de como julgar a profecia, deve julgar se está em conformidade com a Bíblia, 1 Coríntios 14, 29, Paulo disse, falem dois ou três profetas e os outros julguem, não devemos crer, não crer em todo espírito, mas provais os espíritos são de Deus, 1 João 4, 1, deve ser provado, duvidar não é pecado, tem que avaliar, mas cabe ver se a pessoa sabe avaliar, foi justamente o que aconteceu aí, mas antes de explicar, eu vou dizer que a maioria desses que tem no YouTube é para atrair audiência, ganhar visualizações, eu digo isso porque eu andei vendo, eu já vi alguns e avaliando bem, eu posso crer nisto, que é para ganhar visualização, que eles já põem no título, já para atrair audiência, eu sei muito bem e sei muito bem quem são que faz isto, uma pessoa me disse certa vez que alguns vídeos meus não têm muita visualização, daí eu peguei e falei que se o meu canal fosse para contar profecias, daí teria muita audiência, se eu dissesse aqui, ah eu vou contar uma profecia, uma revelação que Deus me deu essa noite, que eu vi o mundo explodindo, as águas estavam invadindo a terra e eu vi as pessoas corriam desesperado, eu vou contar, eu vou contar para que vocês vejam o que Deus me mostrou, um vídeo deste tem 15 mil visualizações, 20 mil, muitas pessoas vão atrás disto, então no YouTube tem isso, porque eu já vi e sei alguns deles quem são, nem toda revelação pode contar para todo mundo, ainda que seja de Deus, se veio de Deus, se veio de Deus, deve ir para a pessoa destinada por Deus, para as pessoas certas que poderão ouvir, na Bíblia você vê, Deus disse, fala para meu povo, ou mandaram entregar para uma pessoa destinada, uma pessoa específica, e não sair espalhando coisas que não é para todos ouvirem, pessoas que não estão preparadas para ouvir, e vão murmurar, vão criticar, vão blasfemar, de uma certa profecia que possa ter vindo de Deus, eu já vi algumas por aí, que tem sentido, mas, está sendo contada para as pessoas erradas, que não era o momento correto dela ouvir, a determinada revelação, eu vou dar dois exemplos, tem um pastor no YouTube, que diz que Deus mostrou para ele, que o diabo está entrando na igreja, Deus é amor, amor, e vai tirar a doutrina da Deus é amor, e ele pôs isso no título, por quê? Para atrair visualizações, poderia contar isso para todo mundo? Não, não poderia contar, para quê? Qual a finalidade? Para que as pessoas não vá mais na igreja, Deus é amor, porque o diabo vai tirar a doutrina? Não é essa a saída, pegar o evangelho, se a pessoa for em uma igreja que está perdendo a doutrina, se ela conheceu o evangelho, ela fica na doutrina, entendeu? A explicação era essa, mas se explicar isso, não dá audiência, a finalidade dele é outra, e isso não é coisa de expor ao público, e também eu vi um vídeo, onde uma mulher, esse vídeo espalhou no YouTube, uma mulher disse que Deus ia levar o Marcelo Rezende, e que realmente levou mesmo, tem sentido a revelação dela, que Deus ia tratar com ele, Deus ia lapidar, e ia levar ele salvo, ele ia ser salvo, tem sentido, mas isso não é coisa de contar no YouTube, para quê? Ele mesmo pode ter visto este vídeo, e talvez ele tinha esperança que Deus iria curá-lo, e poderia ter perdido a esperança, e poderia estar se firmando com Deus, e poderia ver este vídeo, e acabar esfriando, isso não é coisa de contar, está errado, é para atrair a audiência, mais um exemplo, entre muitos que tem, mas eu não vou falar para não tomar o tempo do vídeo, mas se você tem algum exemplo, você pode escrever no comentário aí, que a gente vai ler depois, não acredite em profecias, datando a volta de Cristo, Mateus 24, 36, diz, que o dia e a hora ninguém sabe, então se Deus revelasse para alguém aqui, a data de sua vinda, a Bíblia seria anulada, então o que é anulado, essas profecias furadas, da volta de Jesus, não creia nisto não, direto pessoas me escrevem, se é verdade que Jesus vai voltar em outubro, outros diziam que era em setembro, que já está acabando o mês, hoje é dia 24, tudo besteira, não acredito nisto não, desde o passado já teve igrejas, que eu não vou citar nome, que tinham seus profetas, seus líderes, que tinham visões, que Deus mostrava que o mundo ia acabar, e nunca aconteceu nada, sempre teve isto, não acredite nisto não, não está em conformidade com a Bíblia, não vem de Deus, a profecia, temos que ver para que serve, 1 Coríntios 14, 3, exortação, edificação e consolação, tanto da igreja de modo geral, quanto de uma pessoa específica, e não é para pôr medo nas pessoas, em certas condições como fazem no Youtube, profecia de tragédia, o salvo se sente seguro, não que Deus não possa mostrar essas coisas, pode sim, mas o salvo está seguro, sabe que é um sinal da vinda de Cristo, e ele está preparado para o que acontecer, ainda que morra na tragédia, mas ele sabe, ele está seguro, e ele está seguro, mas as outras pessoas, pode causar pânico, pode causar apenas medo, como vemos por aí, tem que ser explicado, tem que ser pregado o Evangelho, por que está acontecendo, e o que ele deve fazer para ser salvo, tudo acerca do fim do mundo, e os acontecimentos que antecedem a volta de Cristo, está escrito na Bíblia, mas junto é pregado o Evangelho, que ensina como ser salvo, como ser salvo, como escapar, com a salvação, ainda que seja vítima de certas tragédias, que possam acontecer por aí, como acontece nos Estados Unidos, furacão, terremoto no México, mas a pessoa tem certeza da salvação, a pessoa vai compreender, e não sair espalhando medo nas pessoas pelo Youtube, isso não, entendeu? E não como fazem por aí, que viu, essa noite eu tive uma visão, que eu vi o mundo explodindo, e as pessoas explodiam junto, eu vi águas invadindo a terra, a água do mar invadiu a terra, e engolia as pessoas, tem aí no Youtube, tem isto, deveriam pregar o Evangelho, mas isso não dá audiência, não dá, eu digo isso, por experiência própria, em alguns vídeos, que dependendo do tema, não dá muita audiência, se eu fizer um vídeo, aprenda como ser salvo, o que fazer para ser salvo, não vai dar muita audiência, para chegar a mil, vai dar trabalho, e se eu fizer um vídeo, contando a visão que eu tive, do mundo acabando, que eu vi o mundo explodindo, terremotos, furacões, engolindo todo mundo, no mesmo dia, passa de mil, no mesmo dia, passa de mil visualizações, deve ser julgado, a profecia, se está em conformidade, com a Bíblia, 1 Coríntios 14, 29, fala em dois ou três profetas, e os outros julguem, deve ser julgado, se está em conformidade, com a Bíblia, julgue, não crer, em todo espírito, 1 João 4, 1, não crer, mas provar, se são de Deus, provar, se está em conformidade, com a Bíblia, se tem fundamento, bíblico, uma pessoa, que não entende nada, não sabe julgar, se está em conformidade, com a Bíblia, porque não conhece a Bíblia, ela vai julgar, segundo a sua opinião, algumas vão blasfemar, ironizar, escarnecer, então, alguns acabam sendo induzidos, a pecar, devido a certas, brincadeiras, que tem por aí, na internet, e com isso, a confusão religiosa, continua, acaba em confusão, igrejas, atraindo pessoas, com milagre, que nunca vão acontecer, dizendo que você, vai ficar livre, de todas as doenças, de todos os problemas, e vai virar, um super homem, e na prática, não acontece, e Deus não é obrigado, a curar todas as doenças, e deixar a pessoa rica, e tudo mais, e outras, fazendo vídeo, contando, essas coisas, que eu já falei aqui, para atrair a audiência, e ganhar popularidade, dinheiro, e o evangelho, que salva, fica para trás, porque não dá audiência, não atrai pessoas, e não dá dinheiro, aquilo que era necessário, que faria, que as pessoas, fossem salvas, acaba ficando, para trás, mas ainda bem, que existe um remanescente, até mesmo no youtube, existe, eu sei que tem, no google, também tem, alguns aí, que pregam, o verdadeiro evangelho, para que as pessoas, sejam salvas, pode não dar dinheiro, mas dar fruto, de vida eterna, recompensa no futuro, então é isso aí, obrigado a todos, todos, eu fiz meio, no improviso, esse vídeo, que eu, me veio agora mesmo, hoje é dia 24 do 9, 9h50 da manhã, me veio a ideia, de fazer esse vídeo, para dar uma, pequena explicação, acerca do assunto, muito obrigado, clique em gostei, para ajudar a divulgar, e até o próximo,